Os primeiros dias do ano começaram e assim também o prefeito de Cacoal já deu o pontapé inicial nos trabalhos. Inclusive ele já lançou um decreto aqui no município de Cacoal em relação aos velórios. Prefeito, como é que funciona esse decreto? Como é que a quantidade de pessoas e para quem que serve esse decreto? Olha, na verdade é uma dificuldade que tem no estado de Rondônia como um todo. As pessoas que vêm a falecer de fatos que não sejam do Covid só tinham duas horas para poder ter o velório do seu ente querido. E as famílias tinham reclamado e vêm reclamando ao longo do tempo no estado de Rondônia sobre essa limitação de horário e também a quantidade de pessoas. E na data de ontem nós emitimos um decreto autorizando, estendendo esse horário para seis horas, a possibilidade de ter o velório durante as seis horas e também aumentando o número de pessoas que antes eram 20 pessoas para 50 em lugares abertos e lugares fechados para 20 pessoas. Porque eu entendo que é um momento difícil, tu passa aí nos bares estão lotados, nos balneários estão lotados, mas lá no velório não pode ter gente, não pode haver as pessoas se despedirem do seu ente querido que venha a falecer pelo não Covid. Então, nesse sentido, nós fizemos esse encaminhamento na data de ontem, um decreto que nos chamou até a atenção ao falecimento de um empresário aqui da cidade. E aí, nesse sentido, nos despertou também a revolta de outras famílias que ao longo desses anos, desses dias, vêm sofrendo com essa situação descabida que foi esse decreto emitido a nível de municípios, todos eles seguindo uma regra. E a gente vai fugir um pouco dessa regra, até porque eu entendo que mantendo o distanciamento social, como está previsto no decreto, álcool em gel, a família vai cuidar dessa parte, as funerárias vão ajudar a cuidar também. E aí, nesse sentido, você consegue dar um pouco de dignidade para a família tão sofrida num momento difícil como esse. Prefeito, agora fugindo um pouco desse assunto de velório, Prefeito, de que forma que o senhor pretende trabalhar, até mesmo na questão de fiscalização nesses ambientes, onde está tendo grandes aglomerações de pessoas, as pessoas não estão respeitando o isolamento social, a questão do distanciamento, uso de máscara, como é que o senhor pretende trabalhar contra isso? Olha, nós pedimos ontem também ao nosso secretário de saúde que ele monte as equipes para fazer uma varredura na cidade, para fazer umas blitz no sentido de solicitar que as pessoas se mantenham o distanciamento social, que não se aglomere. Mas aqui é importante a gente frisar nesse momento também, que todos são sabedores do que nós estamos vivenciando. Ninguém é criança, a gente ensina criança. Adulto, a gente não ensina adulto. Todo mundo sabe que tem que usar máscara, todo mundo sabe que tem que manter o distanciamento, todo mundo sabe que tem que se resguardar que o vírus está aí. Então, fica aqui uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta para você, repórter, e para a comunidade que está nos assistindo. Precisa a prefeitura ir lá no churrasco, na casa do camarada, e falar, ei, bater lá na porta, ou a polícia militar, ei, pode acabar com o churrasco. Será que precisa da prefeitura e a polícia militar ir lá nos bares, ei, gente, vamos afastar as cadeiras umas das outras? Então, são situações que a comunidade em si, ela precisa estar mais orientada nesse sentido, e fazer a sua parte, cada um de nós. Então, eu acredito que a prefeitura já fez a parte do quê? Já fez a parte de publicação, de publicidade, já informou. A imprensa tem feito um papel fundamental, que é estar informando todos os dias, mas aí o cidadão precisa fazer a parte dela. A prefeitura não tem condições de ficar lá na casa do cidadão, no portão, vendo se ele está de massa, se ele está fazendo churrasco. Isso não é obrigação da prefeitura, é obrigação das pessoas. Nós estamos diante de uma pandemia que envolve a coletividade. Então, nesse sentido, nós precisamos ter um pouco de responsabilidade, que depende de cada um de nós, para que o comércio no futuro não feche, para que as escolas voltem a ter as aulas normais. Então, nesse sentido, nós precisamos o quê? De uma união de toda a comunidade, neste momento, para que a gente possa controlar essa pandemia, e até a vacina, a gente voltar ao ritmo normal das nossas vidas. É porque o período de orientação já passou faz tempo, né? Já vamos aí para quase 10 meses de pandemia, e a população já tinha que ter essa conscientização. Com certeza. Eu não vou fechar o comércio por causa da situação que nós estamos vivenciando agora. Até porque não é o comércio que é culpado. Se você fecha o comércio hoje, as pessoas se aglomeram onde? Em casa. Não está trabalhando? Vamos para casa. Vamos massar uma carne, vamos fazer um churrasco. Vamos se confraternizar. Então, nesse sentido, não é interessante a gente fechar o comércio, porque nós iremos penalizar o comércio e a pandemia vai continuar avançando. Então, nós precisamos o quê? De uma orientação nossa. Até porque você entra hoje nas empresas da cidade, as pessoas estão com máscara, o álcool em gel está na porta, se mantém o distanciamento. Então, nós precisamos controlar um pouco mais no nosso dia a dia, em casa. A gente precisa estar mais orientado nesse sentido. E não é por falta de informação, porque a mídia tem feito muito bem isso.